E aí, estamos ao vivo aqui na página da TV Cultura Alternativa. Eu estou agora começando essas transmissões direto da redação do Cultura Alternativa e vou compartilhar para você a minha tela, para mostrar um pouco para você sobre o Cultura Alternativa. Olha só aqui a transmissão ao vivo. Então, o Cultura Alternativa é um portal de notícias com a página principal, turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas. Estas são nossas editorias, certo? Você vê aqui em cima, você pode enviar um artigo direto para nós, para que possamos avaliar o seu artigo e publicar. Então, você não tem que passar por editor nenhum, pode fazer sugestão de pauta e tudo. Mostrando para você, olha, muitas vezes as pessoas entram na TV Cultura Alternativa e esquecem de entrar no portal de notícias. Quer dizer, é muito importante você entrar no portal de notícias, que tem muito mais material informativo do que na TV. Cultura Alternativa, se você digitar no Google, é número um. Sempre, frente a 264 milhões de resultados, nós somos número um, temos muito acesso. A TV Cultura Alternativa é número um. Frente a 112 milhões de resultados, a expressão TV Cultura Alternativa, nós somos número um. Está aqui a TV Cultura Alternativa, que é por onde você está assistindo, esse vídeo, essas coisas todas. Então, está aqui. Está bom? Você pode assistir muita coisa na TV Cultura Alternativa. O nosso Instagram, Cultura Underline Alternativa, ou seja, bota arroba, cultura, underline, alternativa. Temos 13 mil seguidores, 5.040 estão seguindo, e a Agnes Adussumili, ela tem feito um trabalho maravilhoso de postagem do Cultura Alternativa. Aqui é o meu, tá? Instagram, arroba, nandralbr. Precisamos de seguidores, temos 5.393, e temos muito material na área de poesia, música, tudo por aqui. Arroba, a, n, a, n, d, r, a, o, b, r. Aqui o Facebook, o meu Facebook, está aí, tem muita gente. Esse primeiro perfil tem quase 5 mil, e o segundo tem uns 2 mil, tá bom? É só digitar nandral. Está aqui, ó, Portal Cultura Alternativa no Facebook. Nós temos quase 14 mil. E aqui, ao vivo, estamos passando todo esse material pela TV Cultura Alternativa, transmitindo direto pelo Zoom. Então, a gente vai fazer muita transmissão para você, fique atento. Então, eu interrompo o compartilhamento da tela e encerro a transmissão pelo YouTube, dizendo que eu sou editor do Cultura Alternativa e da TV Cultura Alternativa. Eu edito junto com Agnes Adusso Mili, tá bom? Deixa eu interromper a transmissão ao vivo.